A um coração grato, Deus dá tudo, 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 tudo Pra quem agradece, a graça desce Pra quem agradece, a graça desce A um coração grato, Deus dá tudo, 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 tudo O meu Deus é quem me fortalece Deus, eu tô aqui pra te agradecer Meu sorriso exagerado te pregar Tô com uma vontade louca de te ver De abrir os braços e louvar Oh meu Senhor, teu nome é santo Tu és amor, te amo tanto A um coração grato, Deus dá tudo, 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 tudo Pra quem agradece, a graça desce Passinho diferenciado, hein? Passinho diferenciado A um coração grato, Deus dá tudo, 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 tudo O meu Deus é quem me fortalece Gostaram? 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 Parece que a gente tá vendo vocês fazendo também Tudo, 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 tudo Todos os lados tem Jesus na nossa vida Bota a gente, vai colocando nos comentários Boa tarde, boa tarde, família, exército de Deus Diz assim, escreve assim Cheguei Jesus, diz Cheguei Jesus E todo mundo vai chegando Já vai colocando e deixando aí o seu like Isso aí Aqui nesse horário do texto da misericórdia A gente já compartilha no comecinho Já vai entrando e já vai compartilhando Porque esse nosso momento aqui é muito curtinho É muito rápido Ele tem 8, 10, 12 minutos no máximo Então vamos deixando o nosso like Porque hoje nós vamos rezar com muita fé O nosso texto da misericórdia E a gente precisa que mais pessoas Tenham essa oportunidade que nós temos aqui De rezar o texto da misericórdia De conhecer a misericórdia de Deus Deixe o seu like e compartilhe no seu Facebook No seu WhatsApp, em todos os lugares E vamos saber o que é que Santa Faustina Nos traz hoje no seu diário De tanto aprendizado Que riqueza o exército de Deus Né não? Escreve aí Que riqueza o meu exército de Deus Toma posse, minha amada e meu amado Porque hoje Jesus pede pra te entregar É preciso insistir na fé Eita Olha isso Que confirmação Exército de Deus Nós não desistimos E Cristo vence em nós Tantas vezes eu pedi confirmação Dessa frase E o Senhor Ele diz exatamente assim Ei filha Lembre-se Que eu te disse Que a santificação do Ítalo Passaria pela tua vida Foi você que não desistiu E aí foi quando o Espírito Santo Calou no meu coração Completamente essa frase E é por isso que ela muda tanto a nossa vida Ela nos ergue Ela nos dá um avante Ela nos põe em ordem de batalha Eu não desisto E Cristo vence em mim Para o Senhor vencer em você E em mim Eu precisei primeiro insistir Você precisa insistir E Deus vai vencer em você E nessa realidade A cada novo dia É preciso insistir na fé Avante, minha amada e meu amado Vamos saber O que a misericórdia do Senhor Tem pra nós hoje Capítulo 44 Em determinado momento Jesus me disse Abandonarei esta casa Visto que anela coisas Que não me agradam Uau E a hóstia saiu do sacrário E pousou nas minhas mãos E eu com alegria Coloquei-a novamente no sacrário Repetiu-se Isso uma segunda vez E eu fiz com ela a mesma coisa Mas isso se repetiu Pela terceira vez E então a hóstia Transformou-se Em nosso Senhor vivo Misericórdia E Jesus me disse Não ficarei aqui Por mais tempo Na minha alma Acendeu-se De repente Um vivo amor Para com Jesus Disse-lhe E eu Não vos deixarei Sair desta casa Jesus E novamente Jesus desapareceu E a hóstia Pousou nas minhas mãos Uma vez mais Coloquei-a no cálice E fechei o sacrário E Jesus Ficou conosco Procurei por três dias Fazer uma adoração Reparadora Meu Deus Coisa linda hein gente Que coisa poderosa As experiências De Santa Faustina Com Jesus São Meu Deus Que coisa linda São muito 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 fortes Muito obrigada Jesus Por escolher Santa Faustina Obrigada Santinha amada Por dizer sim a Jesus E escrever tudo no teu diário Para que nós hoje Estivéssemos aqui Agora Essa palavra insistência Ela muitas vezes Ela parece uma palavra chata Né Mas não é não A gente precisa entender Essa palavra de forma diferente Jesus Para começar gente Ele não habita Onde habita o pecado O pecado é tudo aquilo Que desagrada a Deus Mas perceba que Santa Faustina Tomada por um amor Incontrolável Insistiu Para que Jesus Não deixasse aquele lugar Mas Italonim Insistir com Jesus É Sim Insistiu com Jesus Ela foi ousada Insista com Jesus Você também Converse com Jesus 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 é Deus Mas também é o teu melhor amigo Peça a Jesus Que nunca deixe a sua casa Peça a Jesus Que nunca deixe a tua família Mesmo Mesmo que o pecado Ainda esteja Nela Ele não quer olhar Para o teu pecado E nem para o meu Ele quer a todo custo Salvar a gente Façamos amada família Como aqui no final Santa Faustina fez Adoração reparadora Isso incendeia a minha alma E eu peço o Espírito Santo Que incendeia a sua também Largue tudo Organize o seu dia A sua vida Priorize o Senhor Filha Filho Vá até a capela Adore a Jesus Sacramentado Jesus Eucarístico Olha a experiência Jesus Transformado No seu corpo E no seu sangue Ali presente Tantas vezes As pessoas São más As situações São más O pecado Quer tirar Da presença Do Senhor E porque Ela insistiu O Senhor Ali permaneceu É você Sou eu Ítalo Insistindo E o Senhor Fica Adore a Jesus E diga Jesus Eu vim reparar Os pecados De quem eu amo Jesus Eu vim aqui Para reparar Os pecados Que o meu filho Cometeu contigo Que eu cometi Meu esposo Minha esposa Olha que coisa linda É você dizendo Jesus Fica comigo Fica comigo Jesus Você pode dizer Agora fecha os teus olhos E diz assim Jesus Jesus Eu te entrego Tudo Eu te entrego Tudo A minha família A minha família A mim mesma O meu corpo A minha alma A minha alma Cuida de mim Cuida de mim Jesus Eu insisto Eu insisto Porque sei que tu me amas Porque sei que tu me amas Jesus Faz de mim A pessoa que tu queres Que eu seja Que eu seja Jesus Ah Jesus Como eu te amo Fica comigo Jesus Essa é uma oração Poderosa demais Repita ela o dia inteiro Fica comigo Jesus Amém Amém Jesus Oh meu Deus Obrigado É terço na mão Inimigo no chão Jesus seja louvado O inimigo aniquilado E cada um de nós restaurados Oh Jesus Reza minha amada Esse terço De uma forma muito Muito fervorosa Entrega o Senhor Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graças O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém No primeiro mistério Nós rezamos pelos nossos corações Escreva o seu nome nos comentários E reze com toda a sua fé Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro No segundo mistério Agora nós rezamos por aquelas pessoas que nos pediram oração Entregue agora o nome dessas pessoas E reze com toda a sua fé Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Do terceiro mistério, nós vamos rezar pelas nossas famílias. Reze pela sua família, colocando teu sobrenome nos comentários e pedindo a Deus pela sua misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quarto mistério, você consagra ao Senhor sua vida profissional, financeira, sonhos, planos, metas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. No quinto mistério, nós rezamos pelo mundo. Coloque agora, neste mistério, o fim das guerras, o fim da fome, o fim da corrupção. Escreva nos comentários o nome do lugar onde você mora e reze por todas as pessoas. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de dizer que nós precisamos de Ti. Fica conosco, Senhor, e Tu ficar. Quanta bondade, Deus. Amada família e exército de Deus, quantas pessoas precisam conhecer esse amor. Precisam estar aqui na hora da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, confiando na Sua misericórdia e tudo Ele fará. É promessa do Senhor que nada Ele negará àquele que confiar absolutamente na Sua misericórdia. Por isso, minha amada e meu amado, deixe o seu like agora, não saia da presença do Senhor sem levá-lo. Nessa setinha, compartilhe e multiplique a graça, porque é isso que acontece. Quando você evangeliza, são sete vidas novas para o Senhor e Ele precisa de Ti. Amém. Deixe o seu like, compartilhe e deixe aí nos comentários o seu pedido de oração. Nos vemos na sequência do nosso grupo de oração Exército de Deus. Um beijo bem grandão para você. A gente ama vocês. Dica rápida. Dica rápida. Dica rápida.